Em função da pandemia, os encontros estão sendo virtuais. Neste caso, 26 extensionistas do IDR Mater Paraná, da micro região de Pato Branco, tiveram um encontro com o Rodrigo Aimoré, assessor de agronegócios e engenheiro agrônomo do Banco do Brasil, aqui na micro região de Pato Branco. O objetivo é afinar a relação, para que o agricultor venha, nos procure, procure os colegas da nossa regional, dos escritórios do IDR, nossa antiga Mater, para que nós possamos fazer os encaminhamentos da melhor maneira possível. No começo de cada safra, de cada ano do safra, nós fazemos uma reunião com os técnicos, até para a gente aparar as arestas e conversar, verificar as mudanças. E assim, nós temos uma boa parceria com a Mater. Os extensionistas do IDR Mater Paraná atendem mais especificamente a agricultura familiar. O nosso público prioritário, vamos chamar assim, são os agricultores familiares, o pequeno agricultor. Então, nós temos que observar algumas questões bastante importantes, as quais mudaram nessa safra. O enquadramento do pequeno agricultor, hoje, ele precisa ter uma renda bruta anual, que antes era 415 mil reais, atualmente passou a 500 mil reais. Os recursos anunciados para o Brasil correspondeu à expectativa dos produtores e lideranças do setor. O Banco do Brasil vai disponibilizar nesse novo plano safra, para o país inteiro, um total de 135 bilhões de reais. Desses 135 bilhões de reais, ficou aqui, nessa fatia desse bolo, ficou para o estado do Paraná, em torno de 13 bilhões e 600 milhões de reais. Isso são recursos destinados para o custeio da safra e para o investimento. Esses 13 bilhões e 600 milhões de reais do estado inteiro do Paraná, a nossa região aqui de Pato Branco, e quando eu falo região de Pato Branco, os municípios que a agência de Pato Branco atende, que seriam a própria Pato Branco, Bom Sucesso do Sul e Vitorino, nós estamos prevendo aqui um investimento dessa pedaço de pizza, em torno de 305 milhões de reais para a nossa região. Na atual safra, os juros estão um pouco superiores à última. Para a agricultura familiar, os chamados pronafianos têm duas faixas para o custeio, 4,5% para o custeio do soja e milho e para produtos da cesta básica, 3% ao ano. Na safra anterior, essa taxa era de 2,75%. Para o médio chamado Pronamp, 5,5% ao ano. E para a agricultura empresarial, 7,5% ao ano para custeio. A calibre da construção dosptonos e mágico Somewhere,